Música Eu quero agradecer aqui a receptividade do nosso reitor. Fiz questão de visitar, era a minha segunda visita oficial aos estados brasileiros. Eu faço questão de vir ao Instituto pelo reconhecimento do trabalho que os institutos federais têm realizado nesse país, no estado de Pernambuco e em todo o país. O presidente Lula foi um presidente que expandiu os campi, levou a oportunidade de jovens para o interior dos estados, nessa ampliação, para compreender a importância de garantir o acesso a jovens brasileiros, não só o ensino técnico, mas o ensino superior, que é o papel hoje do Instituto Federais. O Instituto Federais hoje tem uma capacidade de inovação na sua rede de laboratórios, na sua rede de cursos, não só de ensino técnico, graduação, pós-graduação. Nós queremos fortalecer, sabemos que os institutos sofreram muito ao longo dos últimos oito, quatro anos, pelo descaso que o Ministério, que o governo passado teve com a educação pública brasileira. Nós queremos agora recuperar, e aí vamos aproximar ainda cada vez mais dos institutos do Ministério da Educação, construir um planejamento, recuperar os orçamentos, os investimentos e as oportunidades para os nossos jovens e em todo o país. O Instituto Federal tem um papel fundamental nessa reconstrução que o presidente Lula tem colocado, não só do nosso país, mas principalmente da nossa educação. Se você for analisar a qualidade, os resultados do Instituto Federal, é impressionante, se compara a países desenvolvidos no mundo inteiro. Nós tivemos já a grande surpresa e a grande alegria de ter sido recebido pelo presidente da República, nos primeiros 30 dias de governo, lá em Brasília. Então, receber os reitores e reitoras dos institutos federais e das universidades, demonstrando a aproximação deste governo com a educação. E agora, ainda também com tão pouco tempo de governo, nós já estamos recebendo aqui o ministro da Educação no nosso Instituto Federal de Pernambuco. Então, demonstra realmente essa importância, essa valorização dos institutos federais dentro do atual Ministério da Educação. Legenda Adriana Zanotto